Olá pessoal boa noite tudo bem com vocês estão me ouvindo e vendo bem o áudio tá ok tá tudo certo aí me deu um ok para eu saber se tá tudo bem você tá indo tudo bem Olá gente tô vendo alguns nominhos conhecidos outras pessoas novas me conta aqui quem que é novato aqui no transforma que chegou aqui por esses dias coloca assim eu me conta aí porque eu tô vendo alguns nomes conhecidos agora eu quero saber quem é novato quem chegou por agora chegou nos últimos dias me contem aí boa noite boa noite boa noite Oi Amanda você novata seja bem-vinda Carla também a tem muita gente novata ainda bem não que que a gente não queira os nossos amados companheiros fiéis mas é muito bom saber que novas pessoas estão chegando para ouvir a nossa mensagem na verdade a gente trabalha para isso para poder levar a mensagem para o máximo de pessoas possível né então que bom que vocês estão aqui todo mundo é super bem-vindo e sempre tanto os nossos amores antigos quantos amores novos que aqui todo mundo é um amor danado viu vou falando logo para quem tá chegando ao ó a quem tá chegando agora que a gente se ama loucamente não é verdade pessoal das antigas gente olha só tô esperando o Instagram Instagram entregar essa mensagem aí para mais mais pessoas a mensagem do início da Live para a gente poder começar tá e hoje é como vocês viram na chamada nós vamos falar sobre o que é compulsão alimentar porque o que eu vejo um monte de gente falando que tem compulsão alimentar será que é verdade será que tem mesmo compulsão alimentar e o que que pode acontecer quando uma pessoa que não tem compulsão alimentar fica se rotulando como se tivesse então é sobre isso que a gente vai conversar hoje tá então só para eu saber enquanto o povo vai chegando aí quantas de vocês que já estão aqui que acham que tem compulsão alimentar fala sim eu tenho só que acha que a gente tem tá só para eu ter uma ideia e aí a gente vai conversando ao longo do nosso tempo aqui e eu vou aproveitar também para me apresentar eu sou a Mônica eu sou a Mônica Souza eu sou coach de saúde e bem-estar e eu trabalho dentro do transforma né junto com a Janaína Kennen que é endocrinologista e com a a Daniela Godoy que é nutricionista nós formamos uma equipe né que ajuda pessoas a se cuidarem a emagrecerem com saúde a terem uma vida mais plena né e dentro do transforma eu sou responsável pela pela por essa parte do comportamento da mudança de mentalidade que é tão importante para um processo de emagrecimento tá deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui ó muita gente dizendo né e a Janaína dizendo que tenho mais um descontrole outras pessoas dizendo que sim a Amanda tá dizendo que não sabe se tem né tá aqui para tentar descobrir vou te ajudar ia tentar descobrir tá Amanda é e é isso importante gente vamos começar a conversar então que eu acho importante a gente é aproveitar todo o tempo né muita gente falando aqui que já se inscreveu no despertar então vou contar rapidinho aqui o que que é o despertar o despertar é o nosso programa do momento né é um programa para dar os primeiros passos no emagrecimento então é para aquelas pessoas que estão perdidas que tem o desejo de emagrecer mas não estão conseguindo sair do lugar e aí a gente vai te ensinar a dar os primeiros passos tá e o despertar eu vou falar mais despertar depois mas é só porque tem gente falando aqui que já se inscreveram despertar sejam muito bem-vindos tá bom então vamos começar a conversar que a gente já tá aí com cinco minutos live quem me conhece dos outros programas sabe que eu sou preso para caramba para você ver a pontualidade né e eu honro quem chegou no horário mas também essa live vai ficar gravada vocês vão poder quem quem chegou depois pode pegar o comecinho aí é que perdeu tá bom sim teresinha é para quem quer começar quem quer dar os primeiros passos para emagrecer né é outras pessoas que têm outras questões de saúde relacionadas à alimentação também podem se beneficiar porque a gente vai falar também das primeiras mudanças na alimentação que são necessárias para qualquer um né para ter saúde né mas o foco primordial é emagrecimento tá é vamos lá conversar gente então vamos lá então é isso né eu vejo muita gente falando que tem compulsão a mônica eu sei fazer tudo certinho eu consigo eu sei sobre as estratégias alimentares eu eu fui na nutricionista mas o que me atrapalha a compulsão é eu eu começo a fazer mas o que me atrapalha a compulsão e aí eu fico pensando gente será que tem tanta gente compulsiva assim mesmo de verdade e qual a consequência de você não ter compulsão e ficar se rotulando como compulsivo tá então vamos é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje e aí eu queria primeiro te falar uma coisa olha só isso é estatística tá só 30 por cento das outras pessoas obesas são de fato compulsivas tá e diferente de outros transtornos alimentares geralmente as pessoas que têm transtorno compulsivo são obesas geralmente elas têm sobrepeso ou obesidade tá diferente por exemplo da anorexia onde ao contrário você tem baixo peso da bulimia que às vezes você tem peso peso normal ou é um excesso de peso na no transtorno da compulsão alimentar você tem de fato um excesso de peso uma obesidade mais presente né então nem toda pessoa que é obesa é compulsiva primeiro ponto muito importante então não é porque você está obeso você tá acima do peso tá com excesso de peso que você tem compulsão primeira coisa tá uma coisa não é sinônimo da outra e o que eu vou falar para vocês aqui antes de mais nada isso é muito importante que vocês ouçam tá eu vou falar para vocês o que eu vou falar para vocês é informativo eu vou passar uma informação para vocês isso não quer dizer que você aí em casa vai começar a se diagnosticar vai falar então eu tenho compulsão não o diagnóstico de compulsão ele é complexo você precisa de uma equipe multidisciplinar para te ajudar nisso né você precisa de ir a um médico geralmente médico psiquiatra um nutricionista que são um psicólogo que vão de fato diagnosticar então o que eu estou trazendo aqui para você são informações para aumentar o seu conhecimento para gerar mais consciência e você analisar aí se você precisa de fato procurar ajuda para fazer esse diagnóstico tá então muita calma nessa hora porque que ninguém vai sair diagnosticando compulsão de ninguém ok então o que que é de fato a compulsão essas informações que eu tô trazendo para vocês elas estão presentes no manual de doenças mentais que é um manual médico onde estão descrito todas as doenças tá então neste manual existe a caracterização do transtorno de compulsão alimentar e o que caracteriza uma compulsão alimentar de acordo com esse manual primeira coisa muito importante comer sem fome geralmente muito rápido uma grande quantidade de alimentos né muito mais que uma pessoa comeria em situações normais na naquele determinado tempo e situação né comer nesses momentos onde você tá tendo um episódio de compulsão além de você tá comendo sem fome muito rápido uma grande quantidade quantidade e geralmente você come sozinho porque você tá com vergonha daquela quantidade que você tá comendo ali naquele momento e o grande trunfo para caracterizar um transtorno compulsivo também é o comer é essa esse ato de comer nesse momento de compulsão é acompanhado de sentimento de sentimentos muito negativos então naquele momento onde você tem um episódio de compulsão você tem sofrimento associado você tá ali comendo uma grande quantidade de alimento rápido num curto espaço de tempo e com muito sofrimento envolvido você não tá comendo por prazer você não tá comendo porque tá gostoso outra característica também muitas vezes você comer alimentos que você nem gosta né só porque você tá naquele momento onde você tá tendo o episódio compulsivo você come alimentos que você nem gosta então isso aí muitas vezes te ajuda a pensar se isso de fato é um comportamento que você tá tendo um episódio de compulsão ou não é diferente de comer porque tá gostoso porque tá prazeroso né porque você quer comer um pouquinho mais porque tá gostoso não vem carregado de culpa e às vezes de você tá comendo de culpa e sofrimento e você come coisas que às vezes você nem gosta sabe quando você começa a fazer combinações e às vezes tem gente tem gente tem gente que em episódios de compulsão para tentar quebrar ali aquele momento de compulsão jogam a comida no lixo e aí não conseguem vão lá tiram a comida do lixo e comem né então eu li o livro uma vez que uma sobre transtornos alimentares e a autora dá um exemplo que ela tinha jogado a comida numa caçamba de lixo no meio da rua ela comprou comida pra comer dentro do carro num desses episódios de compulsão e ela jogou a comida numa caçamba de lixo e aí e seguiu com o carro dela e aí ela dá a volta no quarteirão volta lá e pega a comida dentro da caçamba de lixo e come né então veja como isso é guarda aí esse negócio impulso Bárbara que eu vou falar sobre impulso também tá será que impulso tem a ver com isso vamos lá então é então vamos lá essas são características e aí outra coisa que é muito importante para você caracterizar um transtorno compulsivo é a frequência porque olha só todos nós podemos ter um ou outro episódio desse um ou outro episódio que foi desencadeado por alguma emoção ruim alguma coisa que você estava vivendo e aí você tem um episódio desse de compulsão isoladamente tá e aí você não pode chamar você não pode se caracterizar como tendo um transtorno compulsivo você teve um episódio tá para ser caracterizado como transtorno o transtorno do de da compulsão alimentar precisa de uma certa frequência e o que eles colocam na literatura é que é pelo menos uma vez por semana durante três meses então você se você tá vivendo esses episódios com mais frequência isso aí é um episódio isso aí pode ser caracterizado como o transtorno da compulsão da compulsão alimentar tá então isso tudo tá descrito nesse manual é e outra coisa importante também muita gente acha que é a compulsão tem que ser seguida por exemplo de vômito de jejuns prolongados de qualquer coisa que compensa esse momento onde você comeu demais não tá geralmente o transtorno de compulsão alimentar você não tem esses movimentos compensatórios depois 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 de comer tá isso aí é a característica de outros distúrbios alimentares por exemplo a bulimia você come bastante depois você vai lá e vomita essa é a bulimia tá no transtorno de compulsão alimentar geralmente não tem esses episódios de vômito depois da da desse desses momentos né é onde você teve um episódio então é muito importante a gente relaciona é ela é frisar essa questão do sofrimento né que que você vive ali naquele momento onde você está comendo não tem prazer tem sofrimento e geralmente para lidar com alguma coisa que desencadeou com algum gatilho né então você quer um alívio imediato para alguma situação emocional alguma emoção negativa que você tá vivendo tá é diferente por exemplo de só chegar cansada em casa se jogar no sofá e abrir um pacote de biscoito comer tá um pacote de biscoito não é legal pra ninguém mas é um pacote de biscoito né não é um pacote de biscoito depois uma um pacote pipoca depois abre a geladeira e come feijão com arroz gelado depois fecha a geladeira e vai comer nescau com com sei lá o que então assim você não para não para não para não para não para e junto né nesse momento você tem uma sensação de sofrimento você tem emoções negativas muito fortes nesse momento certo então isso essas são as características de uma compulsão alimentar e aí eu volto a frisar isso gente todos nós podemos ter esses momentos eventualmente tá nós já vivemos momentos assim mas o que importa é a frequência então pra ser caracterizado é uma vez por semana pelo menos uma vez por semana durante três meses aí a gente já pode começar a ver que existe algo errado aí existem níveis diferentes tem frequências muito maiores que vão caracterizando os níveis diferentes mas não tem problema a gente não precisa entrar nisso aqui agora tá é e aí tem uma coisa muito legal da gente falar também que é a diferença do obeso compulsivo e do obeso não compulsivo eu vou falar isso pra depois a gente entrar naquele momento onde a gente onde você vai que eu vou te falar o que que não é compulsão tá e também te falar como que você pode lidar com isso porque dentro do programa ou despertar que é esse programa que a gente tá dando oportunidade de vocês se inscreverem também agora junto né comigo comigo com a Janaína e com a Daniela a gente vai falar de coisas que são importantes pra uma pessoa que tem compulsão prestar atenção então presta atenção nós não vamos tratar a compulsão né eu já falei que pra tratar a compulsão assim como o diagnóstico pra tratar a compulsão você precisa de uma equipe multidisciplinar médico psicólogo nutricionista todos agindo ali pra te ajudar então dentro de um programa assim a gente pode te dar procurar caminhos para você começar a aumentar sua consciência perceber certas coisas é para poder procurar ajuda né presencial para lidar com essas questões né mas a gente tem várias coisas dentro do despertar que vão te ajudar nesse caminho a prestar mais atenção e eu te conto daqui a pouco quais são essas coisas tá é então o obeso compulsivo aquele que tem o transtorno de compulsão alimentar ele tem uma grande preocupação com o excesso de peso então o excesso de peso pra ele é algo que incomoda demais né e ele tá sempre em busca de cuidar disso ele sofre com o excesso de peso tá ele percebe o desconforto do excesso sabe ele percebe que ele está se cedendo ele percebe que tem alguma coisa errada com ele quando ele tá nesses episódios ele sente que aquilo ali não é uma coisa natural não é uma coisa normal isso preocupa ele demais tá e muitas vezes é o que eu falei ele come nem coisas que ele nem gosta né essa é uma característica do obeso compulsivo também e não tem programação não é aquela coisa assim hoje a noite eu vou chegar em casa vou comer pizza e vou pedir também um sanduíche não é programado nada é programado quando existe o transtorno de compulsão existe um algo que desencadeia né esse esse transtorno e aí vem sentimentos vem emoções e que geram o comportamento de comer descontroladamente mas não é programado ele não programa esse episódio de compulsão muito antes pelo contrário ele quer até se ver livre disso né e geralmente é como se fosse uma uma válvula de escape mesmo para algum sentimento que ele tá vivendo ali algum sentimento negativo que ele tá vivendo ali naquele momento já o obeso que não é compulsivo ele pode ter uma preocupação com excesso de peso aliás ele tem né uma certa preocupação mas existe algum ganho secundário que geralmente ele não tá muito consciente dele mas é como se ele percebesse aí eu tenho excesso de peso mas eu não tô nem aí né é depois eu cuido disso é muito difícil aí vem todos os pensamentos sabotadores que a gente usa né mas ele tem uma preocupação mas ele não tá assim muito afim de cuidar daquilo naquele momento tá não é importante pra ele cuidar daquilo naquele momento né e ele entende o obeso não compulsivo ele entende a saciedade como estufamento né então ele entende que ele só tá saciado se ele tiver estufado comi demais né aquela sensação abriu o botão da calça aqui comi demais né pra ele esse é o ponto de saciedade dele se ele não chegar nesse ponto de saciedade ele acha que ele vai ficar com fome que ele não comeu suficiente então ele busca por esse estufamento enquanto que pro obeso compulsivo esse estufamento gera um desconforto muito grande o não compulsivo busca esse estufamento ele gosta dessa sensação de ter comido muito né é ele come muito do que é gostoso então olha a diferença o obeso não compulsivo ele come muito mas ele come só o que ele gosta né ele não vai pegar giló com chuchu na geladeira e comer gelado ele não vai pegar arroz gelado com feijão pra comer ele vai esquentar esse feijão vai refogar com mais alho pra deixar bem gostoso porque ele tem busca de prazer tá então ele come por prazer tá é ele gosta do exagero né então ele já programa na cabeça dele humm sexta-feira vou pedir pizza vou abrir cerveja e aí ele gosta de comer sabe aquele que é glutão que gosta de comer então tem prazer envolvido então um obeso ele pode estar comendo muito mas ele come muito por prazer e é num nível diferente o compulsivo ele vai comer muito mais e coisas que ele nem gosta às vezes carregado de sofrimento e o obeso compulsivo vai comer muito porque ele gosta de comer muito vamos dizer assim sabe aquelas pessoas boas de prato que tem que comer pratão que tem que se fartar é o obeso não compulsivo ele só gosta de comer muito só isso tá e aí que a gente entra do que não é transtorno de compulsão alimentar e que muita gente acha que é transtorno que é compulsivo gente comer um pouco a mais comer um pedaço a mais não dizer não para uma comida então você foi numa situação social e alguém te oferecer uma comida você aceita e você come uma quantidade ali normal que as pessoas estão comendo junto com você isso não é ser compulsivo né você foi no self service e serviu salada com grelhados comeu muito bem tá tudo muito ótimo e aí quando você vai pagar a conta você se depara com aquele bombonzinho ali no caixa você vai humm vou comer esse bombom isso não é compulsão tá é você tá na sua casa programou lá sua refeição e aí você resolve repetir que tá gostoso a vou comer mais um pouquinho aí você repete mais um pouquinho isso não é compulsão tá é então você comer porque tá gostoso comer mais um pouco é repetir aceitar uma comida que você não devia aceitar que que é isso gente isso é falta de compromisso talvez você não tenha ainda assumido o compromisso com você de fato é por isso que lá dentro do despertar que é esse programa que a gente vai começar agora a gente vai falar muito sobre tomar decisão de maneira acertada tomar decisão baseada no que você realmente quer pra você é lá um dos primeiros passos né aumentar a consciência do que você quer pra você de fato né é outra coisa que alguém falou aí do impulso é vou é sabe comer no impulso então eu ouço isso gente ó não é uma não é duas não é três é muitas vezes tá assim ó a a Mônica quando eu vi eu já tinha comido e quando eu vi já tinha atacado tudo que tinha na minha dispensa ô gente olha só o comportamento alimentar ele é um ato voluntário ele não acontece em você perceber não ele envolve um gatilho algo que desencadeia a vontade de comer ele envolve pensamentos então você fala assim ah eu vou comer mesmo eu vi esse bolo que agora eu vou falar mas vou comer mas vou comer mesmo e aí você fala tô cansada eu mereço aí você vai lá e come o bolo né você come uma fatia duas fatias do bolo né isso é você não quando você viu você tava comendo não isso envolve uma decisão você decidiu que você ia comer né então você viu o bolo você fala ai nossa que delícia eu mereço esse bolo é só um pedacinho eu vou comer só um pedacinho só hoje amanhã eu volto para o normal aí você vai lá e come você tomou uma decisão você não foi abduzida ou teve um branco e quando você viu você tava comendo não é uma decisão então isso tanto vale para a pessoa que tem transtorno compulsivo quanto para uma pessoa que é só tá descompromissada tá todo o ato todo o comportamento o pensamento nasce de um algo que desencadeia esse pensamento esse essa essa vontade depois aí vem um pensamento em relação àquilo e o pensamento vai gerar uma emoção e vai gerar um comportamento é assim isso é funcionamento do cérebro funcionamento da nossa mente tá então não tudo isso tá relacionado com por exemplo você fazer boas escolhas alimentares e aí uma coisa que depende demais disso muito 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 disso é a qualidade geral da sua alimentação se você tá muito desregulado na sua alimentação se você tá aí perdidão sabe nem o que fazer e aí você tá biologicamente todo alterado né seus hormônios estão alterados você não sabe o que é fome nem saciedade não sabe nem por onde passa isso vai ficar muito difícil você tomar as decisões acertadas por isso que lá dentro do despertar a gente vai falar de tudo isso que a gente tá falando aqui dessa questão do do seu preparo mental para lidar com isso mas também de quais são as comidas que você deve você deve comer para deixar o seu organismo hormonalmente equilibrado saudável porque é isso que vai te ajudar a resistir a fazer boas escolhas quando o seu corpo tá nutrido de fato você consegue parar para pensar porque todo o processo de mudança da sua mentalidade vai parar vai passar por por esse e isso que eu falei aquele momento onde você tem o gatilho para te desencadear a vontade de comer e a sua decisão nesse meio do caminho que você vai ter que parar para pensar você vai ter que parar para pensar não tem outra forma de você mudar sua mentalidade do que aprender a pensar mas você vai pensar muito melhor se você tiver bem nutrido se o seu corpo do ponto de vista biológico tiver bem nutrido aí você começa a fazer escolhas melhores porque dá tempo de você parar para pensar então você para de sair daquele que vocês chamam de impulso né que não é tão impulso assim não você tem um impulso mas você tem um momento ali que você decide então aí que o x da questão vamos parar antes da decisão e vamos pensar né então dentro do despertar a gente vai ajudar você nisso aí né vai ajudar você a parar um pouquinho antes da decisão antes da decisão e pensar e aí tem várias coisas lá que pra fazer pra pensar pra estratégia e coisas que você vai conhecer sobre você então outro ponto também que é muito forte dentro de despertar é ajudar você reconhecer o que é fome e o que é saciedade né ajudar você entender que é fome e saciedade são regulações né que envolvem também é seu estômago é seu estômago mas envolve a sua mente também como como o seu estômago vai se com se comunicar com seu cérebro e vice-versa né então você vai aprender sobre esses mecanismos regulatórios de fome e saciedade né e como eu disse um organismo mais bem nutrido ele vai com certeza te ajudar a a tomar melhores decisões então fica ligado nisso aí que isso é um ponto bem importante pra gente lá dentro do despertar né então você vai começar a descobrir o que é fome real o que quando é que você pode parar de comer antes do estufamento né é a questão que a gente é muito importante que até um bônus que a gente vai dar pra vocês dentro do despertar a questão do manejo do estresse então hoje muita gente se queixa de vida estressada e de ansiedade por exemplo né então ansiedade é um componente que pode estar aí associado ao a compulsão alimentar mas é também é esse essa falta de compromisso uma pessoa mais ansiosa tem uma mente mais focada no futuro que tem medo das coisas não darem certo ela vai ter sim uma dificuldade é de seguir o que ela planejou para ela né então a gente vai falar sobre isso e eu vou fazer meditações guiadas para vocês vão receber meditações guiadas para ajudar justamente a lidar um pouco melhor com a ansiedade acalmar um pouco a mente né para conseguir ter clareza mental para tomar as decisões certas então o comer intuitivo que é essa parte da fome e saciedade né qual que é a quantidade certa de comida que te sacia você sabe você sabe qual que é a quantidade de comida que você coloca no prato e fala isso aqui é bom pra mim ou você já faz aquele paratão de pedreiro porque você tem medo de sentir fome daqui algumas horas ou você coloca muito pouquinho a comida porque você está de dieta então você vai comer muito pouquinho aí daqui a uma hora você está roncando de fome então olha que maravilhoso quando você aprende a qual é a quantidade de comida que te deixa saciado de fato né então não tem como gente não tem como a gente querer emagrecer se a gente não percebeu o que está acontecendo com a gente e dentro do programa despertar a gente você vai dar os primeiros passos para isso aí primeiros passos super largos que vão te colocar no caminho né de construção de construir esse emagrecimento saudável e duradouro de ter saúde de ter uma vida mais plena né tudo isso é muito é tudo isso a gente vai trabalhar dentro do despertar alguém perguntou assim como ter disciplina né como ter compromisso é a Bárbara Bárbara como ter compromisso como ter disciplina Bárbara sabendo de fato aonde você quer chegar e pra que você quer chegar então esses são pontos também que são fundamentais a gente está muito ligado no externo nas demandas externas eu preciso emagrecer porque eu sou a única pessoa acima do peso no meu grupo o médico mandou eu emagrecer eu preciso emagrecer porque o bonito é ter o corpo da blogueira fitness né eu preciso emagrecer porque eu quero o corpo da minha amiga não gente a gente precisa de olhar parar de olhar para fora e olhar para o que a gente quer de verdade olhar para dentro então a gente só consegue disciplina e compromisso quando a gente assume esse compromisso com a gente mesmo com o que a gente quer de fato então isso é um algo é muito importante e que também é algo que a gente vai trabalhar dentro do despertar essas coisas gente elas não mudam assim num passo de mágica só porque eu tô aqui falando para vocês isso requer estratégia ferramenta conversas aumento de clareza é perguntas para fazer você olhar para dentro né para isso que serve o coaching para te ajudar a responder essas perguntas perguntas para te levar para a ação para te levar para aquilo que você quer de fato então eu de quem já me conhece aí do dos outros programas do transforma sabe que eu falo assim ó disciplina é fazer o que precisa ser feito sem mimimi então você quer emagrecer você vai ter que mudar coisas não existe emagrecimento fazendo as mesmas coisas de sempre então disciplina é fazer o que precisa ser feito mas o que precisa ser feito Mônica isso a gente vai aprender lá dentro do despertar né te ajudar a abrir os olhos para aquilo que você precisa fazer de fato para conseguir emagrecer ok bom me diga aqui uma coisa outra outra outro ponto que eu já vou começar a responder as perguntas de vocês tá é outra coisa que é muito importante gente estar dentro de um grupo pertencer a um grupo então quando você tá dentro de um grupo que tem as mesmas dificuldades que você que vive as mesmas situações que você e alguém faz um comentário faz uma pergunta e a gente responde essa pergunta né isso serve para você acaba de tocando também todas as coisas que você nem pensava né em perguntar alguém pergunta e tem uma resposta que vai servir para você um grupo que se apoia então uma pessoa apoia a outra né quantas vezes dentro dos nossos programas a gente viu pessoas que estavam super desanimadas escrevem lá e essa semana não tô conseguindo fazer nada aí vem alguém dá um apoio a gente vai estimula e a pessoa fala não fui consegui obrigada pelo estímulo de vocês porque eu consegui voltar para o meu caminho então não o poder do grupo gente é algo maravilhoso algo que vocês precisam experimentar tá é muito muito poderoso e é o que a gente proporciona para vocês também dentro do despertar então eu quero falar um pouquinho do despertar para antes da gente fechar para as perguntas eu vou responder as perguntas todas que eu consegui ver aqui agora tá bom é um programa de 30 dias né onde você vai ter uma comunidade no facebook que é isso que eu falei para vocês é um grupo né então você vai ter a oportunidade de entrar para essa comunidade no facebook você vai ter vídeos semanais né são vários vídeos são dois vídeos meus dois vídeos da Janaína que é endocrinologista com muito conteúdo de qualidade para vocês dois vídeos da Daniela falando sobre alimentação né por semana então no final vocês vão ter 24 vídeos vocês vão ter um caderno de atividades com tudo tudo que vai ser abordado ali naquela semana os resuminhos highlights né e as tarefas porque vai ter tarefas vocês vão cumprir tarefas né vão ter o placar da disciplina que é esse placar que eu criei que é do coaching para ajudar vocês a monitorarem o que vocês estão fazendo e prontamente já mudar o que não tiver dando muito certo tá e é vocês vão ter também lives semanais só que as lives é benefício é um bônus só para quem se inscrever nessa turma agora que é a primeira turma que vai ter esse acompanhamento ao vivo da gente respondendo todas as suas dúvidas nas lives semanais então vai ter quatro lives uma por semana só para o grupo né para responder dúvidas depois mais para frente quando a gente abrir oportunidade de entrar para outras turmas do despertar a gente não vai ter mais esse acompanhamento ao vivo vai ter só os vídeos tá então esse é um benefício benefício só para quem entrar agora então se liga porque depois não vai ter isso não e vão ter como presente para você né bônus a gente vai ter as meditações guiadas que eu vou fazer vai ter ebook de receita e a gente vai fazer um ebook de almoço completo de páscoa porque o despertar vai terminar lá perto da páscoa né então a gente vai te dar um almoço completo de páscoa para você não sair do seu compromisso que você vai aprender a firmar né lá dentro do despertar então você vai ter um almoço completo de páscoa para você fazer e comer com muito prazer que vocês vão aprender uma coisa muito importante e linda cuidar de você mesmo cuidar da sua alimentação não deve ser sofrimento e deve ser prazeroso então a gente te ensina a encontrar prazer no cuidado com você a ter prazer na sua alimentação a comer coisas gostosas e prazerosas né você vai descobrir que você pode comer coisas gostosas e prazerosas mesmo fazendo dieta tá então é isso que a gente vai dar de presente para você esse almoço de páscoa você brilhar na sua páscoa e ficar muito feliz porque você vai estar mantendo o compromisso que você assumiu com você e o programa despertar ele tem uma um valor de investimento muito possível porque a gente resolveu criar esse programa justamente porque muita gente queria se inscrever nos nossos outros programas mas achavam é né não tinham condições financeiras de entrar então o despertar gente custa apenas 97 reais né então é algo que cabe muito dentro do bolso ainda você pode dividir de 12 vezes esse valor acho que vai dar 9 e 74 reais por mês né então é muito possível de você fazer esse investimento e o retorno que você vai ter garantido é garantido vocês estão vendo aqui vários comentários de várias pessoas que fizeram os nossos outros programas e que tiveram muito resultado né então é fica aí esse convite para vocês virem com a gente como que faz a inscrição então vocês terminando aqui a live vocês entram no perfil aqui do transforma que tem um link lá para vocês se inscreverem tá bom agora vou colocar os meus olhos para poder ler melhor as perguntas que vocês fizeram podem fazer perguntas sobre o despertar também que eu vou é responder a a parte está dizendo que precisa aprender a firmar o compromisso pati você já sabe tá você já sabe como firmar o compromisso então eu falei quanto custa custa 97 reais tá bom então Amanda parece que mudar a alimentação principalmente quando retirar o açúcar parece um vício uma droga me sinto em abstinência sempre volto a comer sim só que Amanda você precisa entender que para tirar o açúcar você tem que colocar outras coisas no lugar você tem que trazer mais alimentos mais nutritivos para o seu corpo sentir essa nutrição e para você parar de te pedir tanto por açúcar tá isso você vai aprender com a Daniela dentro do despertar tá bom é Rubia no momento os programas do efeito transforma o efeito transforma porque o efeito transforma é um tipo de programa despertar é outro tá no momento a gente só tem o despertar disponível então entra para o despertar Rubia porque você já vai ter benefícios demais tá bom é Daniela não tem cardápio no despertar tá o despertar vocês vão aprender muito sobre alimentação e vocês vão ter é trabalhar uma coisa muito importante no processo de emagrecimento autonomia também para decidir então entendendo mais sobre alimentação vocês vão conseguir montar os cardápios de vocês sozinhas tá bom catinha o programa o programa é importante para todo mundo gente o despertar só começa no dia 16 de março então quem já fez a sua inscrição vai receber um e-mail direcionando para o grupo no facebook mas ainda não começou só começa no dia 16 de março mas lá no grupo já tem interação tá então já tem post para vocês se apresentarem vocês já podem ir se conhecendo conversando entre vocês quem já fez a inscrição olha na caixa de spam porque já recebeu o link para entrar no grupo tá qualquer dúvida que vocês tiverem quem já tivesse inscrito envia e-mail para transforma ponto efeito arroba gmail.com tá bom ou manda um direct para a gente aqui que a gente responde Andréia você não tem facebook mas você pode abrir um facebook só pra gente tá bom e isso nos nossos outros programas muita gente faz isso abre o facebook só para interagir lá com a gente tá bom o grupo é só a gente é a caline já tá inscrita muito bom gente quem não tem face vai fazer um face só para isso gente grupo fortalece é isso mesmo tá o despertar é somente online tá a gente tem as lives ao vivo que são exclusividade deste deste desta primeira edição tá mas ele é online e os vídeos que a gente vai colocar lá dentro você vai poder ver quando você quiser durante os 30 dias então vamos pôr a gente postou um vídeo hoje ele vai ficar disponível para vocês durante os 30 dias para você ver a hora que você quiser tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mais perguntinhas então quando a imunidade baixa o que fazer ué gente aumentar a imunidade comendo comida de verdade né olha só paula fina você falando eu comendo aqui passa de amendoim que adoro pois é pois é né não falo nada só observo ah tá denise faço boas escolhas mas não consigo cortar meu pedacinho de bolo low carb à tarde bom você tá tendo resultado denise se você tiver tendo resultado tudo bom tudo bem se você não tiver tendo resultado preciso olhar para essa escolha né ela tá te atrapalhando você precisa fazer alguma coisa a respeito disso troca o bolinho por algo mais nutritivo tá bom Amanda tá falando Amanda tá falando comer saudável não me traz prazer porque não acho gostoso isso é minha maior dificuldade pois é aí Amanda eu acho que você precisa pensar o que que te traz mais prazer o que que vai te dar mais prazer comer ou ter um corpo mais leve ter um corpo que você curte mais ter mais saúde é essa questão do porquê porque que que a gente trabalha muito dentro do coaching a gente vai trabalhar no despertar porque que você quer isso né o que que significa para você que é isso é que vai te ajudar a escolher comidas prazerosas uma dieta gente é ela não é composta só de alimentos que você não gosta né existem dietas que tem muitas comidas gostosas então o que você precisa é focar no que você quer de fato você quer continuar tendo prazer comendo ou você quer ter o prazer de caber em roupas que você gosta de se olhar no espelho ficar satisfeito de ter mais saúde qual é o prazer que é maior pra você tá isso aí é algo importante é muito importante de se pensar né tá a Melissa tá dizendo assim eu como com muito prazer mas culpa imediata porque é muita comida então você pode sentir culpa depois né isso é muito comum a gente come por prazer porque tá gostoso é bom demais e depois vem a culpa também não é compulsão não tá Sandra eu ainda estou confusa sobre compulsão acho que sou porque não tenho prazer em comer não você tem que seguir tem que estar presente todos esses critérios Sandra não só o comer sem prazer então é se você tem dúvida a melhor coisa que você tem a fazer é procurar alguém especializado pra te ajudar né uma nutricionista primeiro uma nutricionista pra te ajudar a identificar isso e depois outros profissionais né como médico psiquiatra é psicólogo tá então você precisa procurar um profissional de saúde pra te ajudar a ter mais clareza sobre isso tá bom pessoal pessoal é isso deixa eu olhar mais para o finalzinho aqui mais dúvidas sim Cláudia nós vamos falar um pouco sobre isso tá é inclusive acho que vai ter até live da Janaína sobre isso também tá não não comparte não vai ter jejum são os primeiros passos gente primeiros passos são primeiros passos né então ninguém vai sair de uma alimentação super desequilibrada e já queria fazer jejum já tá errado daí né então é por isso que vocês vão aprender o que que é de fato esses primeiros passos com mais calma com mais clareza com mais responsabilidade prestando atenção no que precisar seja justos simples os primeiros passos para bileza com mais clareza com maisLEX Emily tá então produz os primeiros passos e isso não está certo tá Vocês vão aprender lá dentro do despertar que vão parar com esse negócio de 8 ou 80. Ou eu tô fazendo muita dieta ou eu tô comendo muito descontrolado, né? Então, vocês vão despertar e abrir os olhos pra ver que isso não funciona, tá bom? Vai ter exercícios, exercícios, Grazi? Quando você fala exercícios, exercício físico, não vai ter, tá? Mas vai ter tarefas, vocês vão ter tarefas pra cumprir. Então, nesse sentido, tem exercícios, sim, tá? Tem tarefas. Já falei, Camila, quem não tem Face vai criar um Face para isso. Termina a live aqui, faz sua inscrição e cria um Face pra você, tá bom? Catinha, então você vai mandar um direct aqui pro Transforma ou um e-mail pro transforma.oficial, arroba, transforma.efeito, arroba gmail.com, tá bom? O valor, R$ 97,00, ok? Rosana, então espera um minutinho que a gente já te libera, tá? É porque, às vezes, não é tão automático assim, tá? Mas fica tranquila, se você já solicitou lá, vai dar certo, tá bom? É isso, pessoal! Isso, Amanda, você vai conseguir sim, eu também acredito que você vai conseguir, tá? Você só precisa de mais clareza, mais consciência e vai conseguir, tá bom? Trabalha pra isso que você vai conseguir, tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente tá esperando vocês lá no Despertar e eu quero convidar vocês pra também, eu vou fazer umas lives lá no meu perfil que é arroba Cozinha Consciente. Então, vocês podem entrar lá, que eu vou fazer umas lives surpresas lá essa semana com muito conteúdo aí pra vocês também, tá bom? Então, obrigada pela atenção, a gente fica aguardando vocês lá no Despertar, viu? Um beijo grande!